Fala galera! E aí, tudo beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Balta e hoje trazendo mais um vídeo para vocês do crítica no meu ataque do boss mundial. E esse boss ele tem defesa mágica, né? E uma dica aí para a galera nova que boss de defesa mágica ele tem que estar todo full físico, ok? Eu estou jogando com o novo personagem, o bruxo de gelo, curti ele pra caralho! E ele é um char forte em ataque mágico, então eu vou colocar ele todo full físico para ele ter um bom ataque nesse boss. Eu vou estar passando aí alguns status do meu char aí, meteoritos, patch e logo depois o ataque no boss, então colo aí no vídeo! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri